Opa, e aí pessoal, hoje domingão né, eu tô aqui com 608, hoje é dia 21 de agosto né, 2022, é o mesmo caminhão que eu fiz o vídeo ali da troca do rolamento de centro cardan e da cruzeta, até no vídeo lá eu falei 2021, mas me perdi até na data, mas enfim, esse daqui, ele deu vazamento aqui ó, quando começa a sair óleo de motor por aqui ó, é essa junta aqui ó, da tampa de válvula que lubrifica aqui os tuchos ó, os tuchos, as varetas de válvula, beleza? Então, agora eu tô fazendo a troca, eu consigo fazer a troca no lugar tá, dá um trabalhinho sabe, mas consigo fazer a substituição da junta no lugar tá, aqui tá a tampa ó, aqui eu tô com um câmbio aqui, mas não deu tempo ainda de pegar nele, eu tô com a tampa aqui ó, tem que fazer uma higienização boa nela, fazer limpar toda ela aqui ó, pra entrar com a junta, ali vai uma junta assim ó, ó, uma junta de cortiça, tá, ela vai aqui ó, beleza? Agora é só colocar pro lugar, eu gosto de colocar com a colinha 3M, pra evitar esses vazamentos aí ó, beleza galera? Mais um concluído com a graça de Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.